E aí Começou a chuva Glória Quando tocou viajando Começou a chuva Aleluia Deus Santo Aleluia Deus Aleluia Eu te louvo o segura Exato porque eu sei que o segura está trabalhando neste negócio Glória Meu pai amado está agindo Porque esta causa não é minha Esta causa é tua Senhor E vem diretamente do teu coração Oh glória Aleluia Deus é Santo Amém